Rapaz, bem que minha mãe me avisou, que não é pra mim estar nessa vida. Não é coisa aqui, não é coisa de entrar. E o que é isso aí, moço? Eu não acredito, não. Não, mas é uma coisa que a gente não pode... Entrou, a gente tem que sustentar. Rapaz. Eu vou fazer bem aqui, pra você ver como é que vai ser. Nunca pensei isso de você, cara. Mas, rapaz, mas é assim. Minha mãe me avisou, meu filho não entra, não. Porque isso daí, se entrar, não sai, não. Mas é o jeito, né? Fazer o quê? Rapaz, moço. Nunca pensei, um cara tão bonito como você. Rapaz, o cara que ganha tanto dinheiro. Aí, eu te falei... Só vou fazer uma coisa pra vocês, pra você ver. Oxente. Oxente. Eu pensei que era pó, mano. Você pensou errado. Come aí. Come a manga, que eu quero ver o cão comendo manga. Olha aí, o cão comendo manga. Eu pensei que era pó, mas... Mas aqui não tem coisa melhor. Não, mas não quero não. Eu quero comer manga mesmo. Pois como aí? Lacral, é o nome da fera. O que eu estou fazendo agora? O que que é?